Vambora minha gente, vamos lá Marco Otônio Não preciso nem falar, pra eu perceber, pra eu perceber, o que está chorando assim Pode confiar em mim, venha que me abraça Eu já sabia, que era mais que uma amizade, por covardia minha Eu não me declarei ainda, esperei tanto tempo por um beijo seu Que bom que no final você correspondeu, o covardia minha Eu não me declarei ainda, e já passou da hora pra ter te contado Que por você eu sempre fui apaixonado Não preciso nem falar, pra eu perceber, pra eu perceber, o que está chorando assim Pode confiar em mim, venha que me abraça Eu já sabia, que era mais que uma amizade, por covardia minha Eu não me declarei ainda, esperei tanto tempo por um beijo seu Que bom que no final você correspondeu, o covardia minha Eu não me declarei ainda, e já passou da hora pra ter te contado Que por você eu sempre fui apaixonado